Lá dentro da lancha, só as equipes de comunicação que está ali, o rádio operador, mais o comandante, toda a sua tripulação ali, estão acordados. As pessoas todas estão dormindo em suas poltronas. E não imagina que aqui fora está uma tempestade tão forte como essa. Mas eu, Edson Gomes, estou aqui mostrando para vocês a bordo da Lancha Cristal. Eu estou aqui na parte que é a área aberta onde ficam os motores, que é essa parte aqui atrás. E ali está as laterais dela, onde eu posso ver tudo acontecendo. Estou acordado porque eu estou aqui para fazer todas essas filmagens mostrando as particularidades, as dificuldades de navegar na Amazônia e também a experiência de todos que aqui reside, nasce, são nativos da Amazônia, os povos ribeirinho. Então, eu, Edson Gomes, estou aqui com vocês, levando... Estou aqui com vocês para mostrar toda essa dificuldade que é navegar na Amazônia. Tempestade forte e não temos como parar. Temos que seguir viagem até a próxima cidade. A cidade está longe. E agora, com essa tempestade, tudo ficou mais difícil, porque não tem como ir mais rápido. Tem que ir devagar, porque não consegue enxergar nada. Os equipamentos conseguem, mas com dificuldade. Porque a água está com muito banzeiro, muitas madeiras que pesam toneladas, com 10, 15, 20, 30 metros que vem descendo pelo rio. E nós navegando em meio a essa tempestade. Mas o comandante da aeronave, o comandante dessa lancha, o prático, que é a pessoa que está ali para poder ajudar nessas informações, qual a melhor forma de navegar, estão ali, sua equipe, fazendo o todo possível para que ninguém fique desesperado. Todos estão dormindo. A navegação está tranquila para quem está lá dentro. Porque eles estão conduzindo com todo o cuidado, com todo o carinho e com as bênçãos de Deus. Mas eu estou aqui, meu Edson Gomes, conhecido como Selva. Só eu e a tripulação está acordada agora, que eu estou levando para vocês, mostrando a dificuldade e os perigos da Amazônia. Desbravando e mostrando as particularidades da Amazônia brasileira, no maior rio do mundo. Fazendo essa expedição, fazendo essas filmagens, para mostrar para vocês que a Amazônia não é fácil. A Amazônia, ela é inóspita. A Amazônia, ela é secreta. A Amazônia brasileira, ela é diferente de qualquer local. A maior floresta do mundo, o maior rio do mundo, a maior biodiversidade do mundo. E eu estou aqui com vocês, mostrando a dificuldade de navegar sobre uma tempestade na Amazônia. Já é um novo dia, 25 de janeiro de 2023. Mas a viagem começou no dia 24, às 6 horas da manhã. E desde as 22 horas e 40 minutos, estamos enfrentando uma grandiosa tempestade, bem ao meio do rio Amazonas. O maior rio do mundo. 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 Obrigado.